O que os alunos reclamam com razão é que as aulas teóricas já poderiam estar sendo oferecidas de forma remota. Não justificaria esperar até o próximo ano. E os doadores de sangue que foram ao EMOP hoje receberam uma rosa vermelha como sinal de gratidão ao gesto que pode salvar vidas. A gentileza é fruto de uma parceria entre o órgão e uma floricultura da cidade para incentivar os doadores. Odaí é doador de sangue desde 1998. Ao longo de mais de duas décadas, ele já perdeu as contas de quantas doações já fez. É porque tem muita gente que precisa, né? Salva a vida. Isso é bom, a gente salvar uma vida ou duas, né? Já pensou na pessoa precisar de um sangue e não ter quem doe para ele? Antes da Covid-19, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Piauí coletava por mês uma média de 4 mil bolsas de sangue. Hoje, esse número caiu em 50%. Com a volta das cirurgias eletivas nos hospitais, a situação fica ainda mais delicada. Todos os hemocentros do Brasil sofreram muito com essa pandemia e, com isso, diminuiu muito o número de doações de sangue. Com isso, também dificultou a liberação de sangue e a distribuição de sangue para uma série de hospitais. Infelizmente, conhecimento de cirurgias sendo suspensas devido à falta de sangue. O nosso intuito maior aqui é fazer com que a gente restabeleça logo esse fluxo de doações de sangue. Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50 quilos. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos só podem doar com a permissão dos responsáveis. O diretor do EMOP lembra ainda que, independente do tipo sanguíneo, sendo raro ou não, nesse momento, qualquer doação é bem-vinda. Protocolos de segurança para a Covid e até mesmo agendamento de doação estão sendo seguidos. Nós temos também, através da doação agendada, em que o candidato à doação, se preferir, lógico, ele pode marcar o dia e horário para que ele possa doar sangue, com o intuito de ser mais rápido, evitando aglomerações. Como forma de agradecer e incentivar essa gentileza que salva tantas vidas, uma floricultura da cidade resolveu doar rosas para quem doou sangue nesta quarta-feira. Nos dias atuais, com essa pandemia, é muito gratificante. Cada dia é uma bênção e saber que muitas pessoas estão precisando e que podemos salvar até quatro vidas com esse gesto é muito gratificante. Meu sentimento é de gratidão.